O Brasil tem 1 milhão e 700 mil quilômetros de rodovias. A maior malha viária está em Minas, cerca de 270 mil quilômetros. Olhando do alto, parecem veias que transportam verdadeiras riquezas. Da região do Triângulo, saem produtos agrícolas, da pecuária, suínocultura para vários estados. Só nas três principais rodovias da região, 365, 050 e 452, passam 40 mil veículos. A maioria de carga pesada, como bitrem e cegonhas. O problema é que muitos motoristas e empresas descumprem a legislação. A principal regra é a obediência à legislação de piso. Que ele ande com o veículo dentro do limite de piso. Essa é a principal para caminhões. Além disso, ele tem que obedecer regras como dimensões. Ele não pode exceder comprimento, largura e nem mesmo altura. Caso exceda isso sendo previsto, ele recebe autorização específica para esse tipo de situação. A polícia rodoviária é quem fiscaliza, checa tudo, verifica a nota fiscal da mercadoria, os pneus, a parte elétrica, inclusive o peso da carga. E se exceder, tem multa. A multa vai variar de acordo com o tipo de situação que a gente encontra. Nesse tipo de situação de desobediência à norma da via, é R$ 123,00 que ele vai pagar de multa e responderá também com cinco pontos na sua habilitação. Além disso, no excesso de peso, ela vai ser tão maior quanto maior seja o peso. Qual que é o valor? Ela começa em R$ 85,00, que seria R$ 80,00 da própria multa, e mais cinco fios, que é o equivalente à primeira fração de 200 kg de peso. Walter Lee foi parado pela polícia. O veículo que ele usa pode transportar no máximo 40 mil quilos de carga. Ele sempre passa pela BR-365, transporta cimento, e diz que sempre obedece à legislação. A empresa que eu trabalho já trabalha dentro da norma. O patrão não aceita trabalhar fora da norma, não, para não acarretar multa. Assim como Walter Lee, os motoristas de bitrem devem ficar atentos principalmente aos dias de feriado. Esses caminhões com dimensões excedentes ou os caminhões biarticulados, eles têm restrições de trânsito para que o trânsito tenha maior fluidez, principalmente com o objetivo de aumentar a segurança.